Começa agora um novo episódio do Inverso da Moeda, um podcast que vai centrar os seus conteúdos em temas relacionados com literacia financeira. O meu nome é Suzana Rosa e hoje tenho aqui comigo Rui Malvarez, com um currículo ímpar. Rui, muito bem-vindo. Tu gostas muito aqui da parte criativa, principalmente aqui da parte de publicidade e marketing, mas eu ouvi uma coisa que gostei muito e que eu acho que te descreve, que é, és um contador de histórias. O que é isto de ser um contador de histórias? Diz-me mais olá, Suzana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Contador de histórias, eu acho que sou um contador de histórias porque toda a minha infância e adolescência vivia das histórias. Portanto, eu acho que tu tens um círculo familiar, obviamente, com um determinado tipo de características, como um pai, uma mãe, um avó e um avô, que muitas vezes são preconizadores para contar histórias e que gostam de contar histórias. O meu avô, então, era um contador nato e aquilo dá-te um prazer tão grande, ouvir as histórias, embrulhar-te dentro das histórias, estares envolvido, que depois começas a perceber que tu também gostas de contar as tuas. E é isso, ou seja, eu formei-me em publicidade e marketing, mas o que eu sempre gostei foi poder criar alguma narrativa em relação aos vários temas que ou me criavam desconforto e eu lembro-me que, imagina, com sete ou oito anos, quando vivíamos aquela época da invasão da problemática Timor-Indonésia, eu escrevia sobre o Timor, sobre o sofrimento das crianças, porque me fazia confusão nos noticiários ver aquilo todos os dias. Quando perdi o meu avô, escrevi sobre isso, ou seja, tudo aquilo que eram as minhas ansiedades e as minhas dores eram concretizadas na escrita e depois torna-se natural tu queres continuar a contar histórias porque vês que aquilo, de certa forma, é catártico, mas também dá-te prazer poderes mostrar e espelhar as tuas emoções para os outros. Tu estiveste logo aqui, nasceste logo aqui com um problema de saúde que, de alguma forma, condicionou depois a tua vida? De que forma é que este problema com que tu nasces acaba por condicionar a tua vida? Olha, muito honestamente, um problema de coração, quer queiras, quer não, é um problema que nós estamos sempre a pensar que o coração é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e então tu nasces com um problema de coração, saber que tens limitações físicas e que ao longo da tua vida toda, de criança, de adolescente, não podes fazer aquilo que os outros fazem, cria-te um sentimento de insatisfação, de tristeza, que depois tu tens que saber contrariar de outra forma, pronto. E, portanto, imagina, eu nasci com um sopro cardíaco, o sopro não te permite, cansaste-te muito, tens de ter algum cuidado, eu tinha restrições na educação física, os meus amigos iam jogar futebol, eu jogava bem futebol, mas não me podia federar, eu gostava muito de jogar ténis, não me podia federar, portanto, tinha que sempre jogar com controle. E o que isto acaba por criar, mais tarde, e acho que depois vai, de certa forma, entroncar na minha história de vida, é que chega uma altura em que, se eu não tenho nenhum problema, ah, então eu não vou bloquear nada, porque já fui bloqueada a minha vida toda. E, portanto, a partir do momento em que eu vejo com liberdade para poder fazer o que eu quero, é uma espécie de resposta a todo aquele tempo em que fui condicionado. Portanto, é isso, eu acho que esta dualidade entre, vivi muitos anos até, só fui operado aos 29, portanto, só aos 29 anos é que eu fiquei, digamos assim, apto a poder ter esforços físicos mais complicados, mais intensos, e depois dos 29, e aquela operação cardíaca que foi complexa, parece que abriu-me muito a cabeça, mais do que propriamente o coração, para não ter medo de nada. Agora estou curado, agora nada me pode bloquear. E é muito interessante porque tu começaste por estudar, assim, algo mais tradicional, não é? Tu entraste em engenharia, depois entretanto mudaste para uma outra engenharia e de repente dasse aquele clique e tu tens a coragem de mudar para uma área criativa. Como é que isto foi aceito pelos teus pais, que também são de áreas aqui muito de engenharia, medicina, não é? Exatamente. Aceitaram bem, apoiaram o teu percurso? Pronto, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que muita gente se depara com isto, não é? Estás a ver, até aí, e não quero parecer aqui ter muita lamechiça em relação ao coração, mas é até aí, eu como não podia fazer um determinado tipo de coisas, então eu vou para uma profissão aceite também. Portanto, ninguém vai me bloquear-te, percebes? E eu acho que vivi muito, condicionado socialmente, pela lógica das profissões, como nós sabemos, que são socialmente aceites, são as profissões que têm futuro. Vivendo em casa com um pai engenheiro e uma mãe médica, ciências era a resposta logo número um, quando escolhi o agrupamento. Depois, para medicina não tinha notas, portanto, não tenho a capacidade, mas segui em engenharia, pronto. E sabes que a escolha nunca foi uma escolha emocional, foi sempre uma escolha racional. E eu acho que as escolhas, quando são muito racionais e não têm uma cota parte emocional, não é? De tu teres prazer em fazer aquilo, tu sonhares em fazer aquilo, acabas por defraudar as tuas expectativas. E foi o que aconteceu. Eu entrei no Instituto Superior Técnico, em engenharia informática, porque na altura a informática estava na berra, não é? Estamos a falar do ano 2000. Depois, estava muito triste com aquilo e disse aos meus pais, e aí a tua pergunta, que queria-me dar de curso. E eles tudo bem, porque, para já os meus pais nunca me pressionaram para seguir a área qualquer, nem do outro. Foram sempre muito abertos. Mas eu acho que a sociedade acaba por te condicionar e, portanto, às vezes os teus amigos a irem também. Pronto, és influenciado. Eu era influenciável na altura. Somos todos, eu acho. Sim, um bocadinho. Uns menos que outros, mas eu de facto tinha essa questão. Mas é engraçado, porque eu falo com eles e digo, olha, vou mudar de curso. E eles, ok, vais para onde? Eu vou para a Engenharia Civil. Portanto, vou passar do pavilhão cá de baixo para o pavilhão lá de cima. Está tudo ok. Eles ficaram tranquilos. Ficaram tranquilos. Tudo bem. O que é que tens de fazer? Fui fazer os exames outra vez para garantir que conseguia e mudei para Civil. Depois, começo em Civil e percebo que, mais uma vez, e nada contra o técnico e nada contra os cursos, mas começo a ver, não, eu não sou nada feliz aqui. E eu vou-te contar. Há um dia que chego do metro da Alameda, saio do metro, o metro é cá em baixo e o técnico é lá no topo. E eu olho para o técnico, estava um dia de chuva terrível, e eu disse, eu não vou subir, eu não vou subir, não sou capaz, não estou feliz. E voltei para o metro. E tinha uma grande amiga na Escola Superior de Comunicação Social e disse, vou ir tomar café contigo que eu estou desesperado. Foi um problema. Foi um problema, exatamente. Então, imagina, eu voltei com ela e vejo os cursos, pá, vicissitudes da vida, tipo, fui lá parar aquela escola de comunicação, eu sempre soube que gostava de escrever e comunicação, e gostava de seguir jornalismo, mas depois mais uma vez condicionada a jornalismo, é uma profissão, está tão precária, está a ser tão difícil de ser jornalista em Portugal, e gostei de publicidade e marketing, inscrevi-me e fiquei. Agora, como é que os meus pais lidaram com a segunda mudança? Eu não tive coragem de enfrentá-los, escrevi uma carta. Escrevi uma carta à noite, deixei no pequeno almoço e fui-me embora. E quando chegaste ao final do dia? Quando chegaste ao final do dia? Quando chegaste ao dia, estavam sentados na mesa a olhar para mim, à minha espera. Tipo, ninguém me disse nada durante o dia. Ninguém telefonou, ninguém mandou uma mensagem, eu assim, meu Deus, o que é que se está a passar? Chegar à casa vai ser ainda pior agora, não é? E eu nunca mais me esqueço que o meu pai disse-me três coisas quando eu cheguei à casa, que foi, primeiro, escrever uma carta e fugir é um acto de cobardia. E eu, amém. É verdade. Segundo, podes mudar de curso ao Rui, mas esta é a última vez. Isto não é para andar aqui a saltitar, isto não é um monopólio. Última tentativa. Exatamente. Terceira, podes ir para a Policidade e Martim porque a carta está muito bem escrita. E eu disse, ok. Obrigado, pai, prometo, não mudo mais. Portanto, na família foi sempre uma, a família levou isto de uma forma natural e descontraída, desde que, obviamente, eu não andasse aqui a fazer da minha vida um salto a pocinhas em relação aos cursos superiores. Sim, o objetivo não era ir saltando, não é? Era, a determinada altura, ver lá se escolhes alguma coisa que gostas e força, não é? Aí, aí, aí apoiamos. Também é assim com os teus filhos? Sou, sou, os meus filhos vão ser o que eles quiserem. Eu dou um bocado de tudo aos meus filhos. Eu dou um bocado de esporto, eu dou um bocado de teatro, eu dou um bocado de exposições, eu dou um cinema. Os meus filhos têm contacto com tudo e vão ser o que quiserem. Desde que sejam felizes, podem ser o que eles quiserem. Vamos voltar aqui só um bocadinho atrás. Então, fizeste a Faculdade de Publicidade em Marketing, criaste uma carreira profissional de grande sucesso, não é? Até teres a tua própria empresa, que acabaste por, há pouco tempo, 2020, talvez, vender? Sim. Foi em 2020? Sim, em 2021. 2021. E decidiste ir viver, aquilo que tu chamas, ir viver a tua vida. E foste fazer uma coisa completamente diferente. E a minha curiosidade, antes de ir aqui a esta parte de viver uma vida completamente diferente, que eu também gostava de ir aí, é perceber, tu sempre tiveste a preocupação de criar uma base de segurança financeira para depois poderes um dia dar este grito e poderes viver a vida que queres? Ou não tinhas tanto esta preocupação financeira, mas chegaste ali e percebeste, ok, não até tenho aqui alguma segurança, posso, posso fazê-lo? Ou esta não era uma preocupação tua? Era uma preocupação óbvia. A maior parte das minhas decisões, como te falei há pouco, estavam sempre fundamentadas não só nas saídas profissionais, mas também na capacidade de ganhar o dinheiro suficiente para construir uma vida, ok? Portanto, aquela lógica de que ser-se guionista ou ser-se ator é uma profissão complexa, não é? Porque é uma profissão precária. Eu nem sequer as encaixava no meu percurso futuro porque sabia que poderia cair nesta dificuldade. Deixa-me só dizer-te que a minha carreira enquanto marketer e publicitário foi uma carreira boa. Eu não digo que seja de muito sucesso porque, no fundo, no fundo eu andei sempre à procura de encontrar, de me encontrar, o que levou aqui nos sítios onde eu estava, as coisas corriam muito bem, felizmente, fruto obviamente de equipas, eu trabalhei sempre em equipas, não sozinho, mas mudei muito de trabalho até abrir a minha empresa porque estava numa busca constante, eu olhava para mim e dizia, eu estou com 30 e tal anos e eu não me sinto feliz. E marketing e velocidade é muito vasto, não é? É muito vasto, sim. E eu acho que isso também ajudou bastante. Portanto, quando faço a transição, ou seja, eu trabalhei em marketing, depois trabalhei em publicidade, mas sempre, sempre, sempre com o bicho da escrita, sempre com a vontade de... Eu reunia com as agências e já tinha mais ou menos uma ideia para o anúncio publicitário. Eu quando trabalhava em agência também, chegava ao cliente, reunia com o cliente e disparava logo a ideia. Muitas vezes é um erro fazer isto, mas não era capaz. Eu disse, eu acho que isto deve ir para aqui. E, portanto, estava em mim e mesmo, imagina, há um dia muito importante na minha vida que é um dia em que nós teríamos... Eu fiz um curso de teatro com o meu irmão aos 19. Eu tinha 19, 18 e o meu irmão até a 3 anos mais novo. E nós, depois de um ano do curso, eu escrevi a peça final de curso. Imagina, a professora, a Luísa Ortigoz, que é atriz, uma grande atriz, deu-me essa liberdade. Diz, Rui, tu gostas mesmo de escrever? Escreve. Eu escrevi e na altura fizemos no Auditório Carlos Paredes, em Benfica, e esgotou duas vezes, porque eram muito familiares na altura, obviamente, mas eu senti-me como nunca me tinha sentido na minha vida. De qualquer maneira, pus para dentro da mochila e guardei. E, portanto, já existiam os sinais todos ao longo da minha vida, mas eu continuava na busca, obviamente, disso que te falaste há pouco. Uma profissão com estabilidade financeira para poder construir uma vida, uma família, uma casa, filha, etc. Portanto, isso existiu sempre, essa preocupação. E quando deste o salto, aqui numa primeira fase, de trabalhar por conta do trem, para ires criar a tua própria empresa, já tinhas essa estabilidade financeira? Ou foi algo que, não, ok, eu já sei que quero criar a minha própria empresa, que dali vou tirar dinheiro? Portanto, já conhecias o mercado, já tinhas, de certeza, muitos conhecimentos de outras pessoas e que, obviamente, te podiam abrir portas. Tiveste receio financeiro aqui nesta transição? Nesta primeira transição? Olha, é uma excelente pergunta. Eu posso dizer que, do ponto de vista de carreira, eu estava completamente, naquilo que nós sabemos que é um carreirismo normal, da pessoa ir transitando de empresas, depois conseguir sempre um ordenado melhor, depois mais regalias, mais isto e aquilo. Eu estava nesse processo. Portanto, eu já tinha carro de empresa, já tinha um ordenado bastante razoável, etc. Mas a questão era sempre a felicidade. A questão era sempre a felicidade. Imagina, eu ia trabalhar, às vezes fazia acrel, estava um dia de sol incrível e para mim aquilo estava a chover, estava trovoado, eu ia triste, ok? E nunca teve nada a ver com as empresas ou com os cidades onde eu trabalhei, simplesmente com a minha motivação pessoal. Portanto, eu estava nesse lugar de segurança. Abrir uma empresa, obviamente, que é sempre um risco, ainda para mais que a mulher é grávida do primeiro filho, na altura. Portanto, foi tipo, eu a tirei-me de cabeça porque nunca tive muita aversão ao risco. Sou uma pessoa que arrisca bastante, ok? Tenho os seus prós e os seus contras. Felizmente, na minha vida tenho corrido bem. E eu disse, eu não tenho dinheiro. Abri uma empresa, tinha chapa ganha, chapa gasta. Não era uma pessoa que conseguia poupar muito, porque também tinha uma vida com as suas despesas inerentes à vida familiar. E pedi dinheiro emprestado a um amigo. E já que estamos aqui em literacia financeira também, vamos falar. Eu pedi 8 mil euros. Abri a empresa com os 8 mil euros. Ao fim de 2 meses já não tinha dinheiro. Tinha 4 mil euros poupados, na minha conta mais nada. Fui buscar esses 4 mil euros. E nesse terceiro mês, a Unilever, a Dove, pede-me um filme. E nós ganhámos. Porque eu andava atrás de tantas marcas. E eu consegui propor uma ideia para a Dove e ganhámos. E aí, fazeres um filme para a Dove, numa produtora que é nova. Para uma marca tão grande que é conhecida por muitos TVCs com bastante notoriedade. Portanto, TVCommerce foi com bastante notoriedade. Abriu-me muitas portas. E aí, de repente, começámos a trabalhar em inbox. Ou seja, a receber pedidos dos clientes, mais do que andar à procura pelos clientes. E isso é um momento de viragem. Mais uma vez, é narrativa. Que é quando tu estás mesmo já com o pelo do cão. Já não tens nada. E dizes, agora eu morro. Eu consigo aquilo. É uma tirada de sorte. Eu acho que há sempre um bocadinho de sorte. Mas há também aquela necessidade. E quando a necessidade se conjuga com a parte emocional que falávamos há pouco. Eu acho que aí nós conseguimos ultrapassar-nos. Superar-nos. E foi isso que aconteceu. A partir daí foi incrível. E só para te explicar. A aproximação à produtora. Ou seja, eu queria ter uma produtora. Mais uma vez, foi em linha com aquilo que era a minha motivação pessoal. Que é, eu vou ter uma produtora porque eu quero escrever. Então isto é a melhor forma de poder escrever. É abrir a minha própria produtora. E foi um processo incrível. Porque eu não sabia nada de produção. Era de publicidade e marketing. Fiz uns cursos na Restart. Fiz uns cursos na Etic. Fiz várias coisas. Fui um mundinho de informação. E foi uma aventura incrível. Os seis anos e meio da produtora. Não havia plano B. O plano A tinha que dar certo. Acho que o plano B era a minha mulher pôr as malas à porta. E dizer o que é que criaste de filho sozinho. Sozinha. Portanto, sai daqui. Tu és maluco. Para ela foi difícil. Depois é uma coisa também importante. É nós percebermos que todas as pessoas são diferentes. E o que para mim era um risco. Mas um risco onde eu tinha uma fé muito grande. Para outra pessoa pode ser um desconforto. E foi uma fase difícil. Porque estou grávida, Rui. Tu vais-te atirar assim. E como é que vai ser se correr mal? Não, mas vai correr bem. Portanto, não foi propriamente o momento familiar ideal. Mas agora a história, felizmente, acabou por correr bem. Podes contar uma história bonita. Podes contar uma história bonita, é verdade. E já paguei o dinheiro ao meu amigo, ok? Já. Fico aqui claro. Eu testo a hora de ver dinheiro a alguém. Portanto, mal puse-se. Paguei-lhe logo. E obrigado por partilhar os valores. Porque em Portugal nós temos muita essa dificuldade. Partilhar valores, não é? Então, obrigada por... Mas porque não, não é? Sim, sem dúvida. Quando somos mais precisos, estamos a ajudar muito mais. E também dizer-te só, muito rapidamente, que eu acho que é um conselho dentro desta área, que é tudo aquilo que nós estruturamos em business plan, é pá, ponham o dobro. Porque o dinheiro desaparece muito mais rápido do que nós achamos. É verdade, é verdade. E depois, ok, a produtora correu muito bem, não é? Aqui podemos dizer que sim, foi um sucesso. Aqui podes, aqui podes. Foi um sucesso, acabaste por vendê-la e quando tomas esta decisão, foi novamente uma decisão emocional ou foi uma decisão racional? Primeiro que tudo, o que é que te levou a tomar esta decisão e depois se aqui surgiu novamente a questão da preocupação financeira, sim ou não, e como é que geriste? Boa. Então, a operação ao coração é um marco na minha vida porque, repara, não é só a fragilidade com que nós ficamos depois de uma cirurgia destas, é a fragilidade que nós vemos à nossa volta. Tu estás num hospital público, num quarto com mais cinco pessoas e vês pessoas que já estão no fim da vida, pessoas que não estão no fim da vida mas que estão com problemas gravíssimos e etc, começou-me a trazer um conjunto de noções sobre, e de preocupações sobretudo, sobre o tempo. Eu automaticamente comecei a pensar o que é que eu vou fazer com o meu tempo de vida porque amanhã posso ser eu aquela pessoa que está ali com 60 e tal anos que não sabe se vai cá ficar e isso começou-me a criar alguma angústia. Depois, em 2020, eu já falei disto, mas é uma coisa que marcou-me de uma forma muito forte, foi a perda de um dos meus melhores amigos. E quando tu perdes um grande amigo com 36 anos, com um filho da idade do meu, que em um ano e pouco tem uma doença oncológica que não consegue ultrapassar e que tinha acabado de cumprir o seu sonho de vida, que era deixar a consultoria e a mulher, a Marta, deixar a farmácia e comprarem um turismo no Algarve e terem construído o turismo em Tavira e estarem felizes da vida e de repente apareceu o que apareceu, mais uma vez acorda-te e diz-te olha, foi ao teu lado, portanto, para além da dor e da grande tristeza que foi a perda do Tiago, foi também perceber que podia ter sido eu e que eu não estava feliz no caminho que estava. Porquê? Porque eu estava feliz no sentido em que tinha um negócio e corria bem, mas não estava realizado naquilo que eu me tornei dentro do negócio. Portanto, eu abria um negócio para escrever e estava a ser gestor. Então, há tantas páginas, tantas, era uma equipa de 15 pessoas, já era alguma equipa com peso, do ponto de vista de estrutura grande, e era o Rui... O Rui Recursos Humanos, o Rui... Para o jogador de futebol não é falar na terceira pessoa, o Rui Recursos Humanos, o Rui Estouro, o Rui a correr atrás da faturação, o Rui Comercial e de repente o lado criativo... Não era o Rui contador de histórias? Nada. O lado criativo tinha desaparecido e depois eu senti uma responsabilidade enorme para aquelas pessoas, porque tinham famílias, porque... Então, e vivemos o Covid, que foi o que foi, portanto, toda a conjuntura foi uma fase muito complicada, entre 2020 até... Aliás, a venda só se efetiva mesmo em 2022, começa a procurar em 2021, como disseste Ibai. E pronto, e então a decisão de vender foi... Se eu estou cá a prazo, como todos nós, então eu tenho que estar cá realizado e a vida profissional ocupa-nos 70% do dia, não é? Portanto, não faz sentido eu não estar a fazer uma coisa que adoro. Portanto, eu neste momento estou a ser gestor. Não é que eu não... Que abominasse ser gestor, porque era giro, porque era o meu projeto. Epá, mas não... Para uma pessoa criativa, com um lado artístico sempre presente, deixar isso de lado todos os dias e não ter espaço para criar... Nós até fazíamos filmes de vez em quando autopromocionais, não é? Que era, vou promover agora um filme de Natal da produtora. E escrevia o filme, e um dia da mãe, naqueles shopping days e todo, efemérides. Agora, não era suficiente. E era giro, porque estes filmes eram os filmes que tinham mais impacto. Eram os filmes em que havia espaço para eu criar também sem liberdade. Sem liberdade, desculpa, sem condicionamento. Portanto, com muita liberdade. E pronto, e então... Foi emocional. Foi emocional. Respondendo à minha pergunta, foi emocional. Respondendo à tua pergunta, desculpa, que eu viajo um bocado. Não, mas não sei. Foi emocional, totalmente emocional. Porque é impossível ser-se racional quando dizes, vais vender uma produtora, nós estamos a vender um serviço. Um serviço que é composto, obviamente, por um negócio, que é composto por pessoas. Portanto, aquelas que são as variáveis que transformam uma empresa numa coisa valiosa, eu não as tinha. Portanto, eu não tinha propriedade intelectual. Eu não tinha contratos com grandes empresas assinadas há dois, três anos, que valiam muito dinheiro. Eu não tinha uma equipa totalmente especializada, porque há muita gente, a minha equipa era boa, mas há muita gente a fazer aquilo que a minha equipa fazia. Portanto, vantagens competitivas para a venda eu não tinha. Portanto, eu tinha que assumir que a venda nunca ia ser uma venda. A venda seria muito por culpa ou de portfólio, ou de posição de mercado, ou de marca. E, portanto, eu ia perder uma coisa que me dava dinheiro para viver muito descontraído. Eu vivi muito descontraído. E não tenho problema nenhum em dizer, tal como pedi o dinheiro emprestado, também digo, na altura, não pensava muito em dinheiro, porque a empresa funcionava muito bem. E pronto, eu decidi sair desse lugar de privilégio. Fui para um lugar de privilégio, isto é importante dizer, que é, eu entrei na área artística e mergulhei de cabeça também porque consegui vender uma empresa. Portanto, há um backup financeiro que me permitiu experimentar e ir para o palco e fazer tudo aquilo que tenho feito. Era essa a minha curiosidade. Mas também a senha esgota-se. E eu digo muito isto. Eu não vendi uma empresa, eu não vendi a Apple, não vendi o WhatsApp, não vendi o Facebook. Eu vendi uma coisa que dava para viver ali dois, três anos, desconfortável, mas que depois eu teria que perceber se tudo o que é novo poderia monetizar-se de forma interessante para mim. Claro, e proporcionar-se a vida que... se não a vida que tinhas, pelo menos sustentar a tua vida para seres feliz, não é? Exatamente. E, entretanto, vendes a empresa e decides escrever. Eu não sei se lhe hei de chamar uma peça de teatro ou um stand-up, não é? Porque é aqui uma mistura de várias coisas. Vejas stand-up, fotografia, música... que ideia louca foi esta? Foi o grito do Ipiranga. E o grito do Ipiranga artístico. Tipo, agora vou pôr tudo. Carmo toda a nossa dor, como é a expressão futebolística. Que foi, eu toco música, vou pôr música. Eu realizei filmes, vou pôr filme. Vou fazer sketches. Eu adoro escrever, adoro palco, então vou escrever stand-up. E misturei um pouco de tudo e fiz um espetáculo. E foi lá para a frente. Eu fui lá para a frente, aluguei o Vilaré à Força de Produção, grande parceiro. E em três meses escrevi o espetáculo. Passado três meses, mais ou menos, estava em palco. Estaria em março do ano passado. Esgotou? Esgotou logo, porque tenho muita família. 36 horas, não foi? Foi incrível, são ótimos amigos e família. Ótimos. O meu pai então é incrível. O meu pai engariou 70 pessoas para a estreia. Calma-se, me preocupa-te. O meu pai é o meu melhor RP. Mas o que é gira é que depois da primeira esgotou a segunda, esgotou a terceira, esgotou a quarta. E depois eu acho que já não ia esgotar mais. Acho que já, porque demoras algum tempo a ganhar nome. Eu não tinha nome no mercado e nem sequer fiz fora de Lisboa. Mas o mais interessante disso tudo é que esse grito do Ipiranga foi tipo, se calhar, o maior risco da minha vida. Porque já não era só um risco financeiro. Era um risco daquilo ser tão mau que mais ninguém me queria ver na vida. Que a tua credibilidade era. E há mais. Tanto que eu me precavi logo e disse. O nome do espetáculo é Passei à História. Já a pôr o disclaimer de que, pá, esse gajo pode já ter morrido para isto. Portanto, pode ter passado à história e vai para o palco. Mas, no fundo, era Passei à História à minha história. Portanto, chega de contar as histórias dos outros e eu vou contar a minha. E o espetáculo foi isso. Muito bom. E tu dizias na apresentação do espetáculo que ou aquilo corria muito bem e tu fazias um PPR. Claro, obviamente, retive essa parte. Ou então irias viver novamente para a casa dos teus pais, não é? Exatamente. Fizeste um PPR? Não fiz um PPR. Fui um bocado mais altruísta. Sabes que o último espetáculo eu senti depois que eu estava a fazer aquilo tudo por mim, mas não estava a fazer aquilo pela causa que me tinha levado lá. E então o último espetáculo eu falei com a Liga Portuguesa contra o Cancro e disse que queria doar toda a receita do último espetáculo. Mas que não queria sequer tirar os custos. Ou seja, a pessoa pagava 15 euros para um bilhete, os 15 euros iam. E pá, aí dei cabo das poupanças de todos os outros três. Porque senti que tinha que ter algum impacto. Eu queria que aquilo que me levou a fazer, e a homenagem ao Tiago, se concretizasse em alguma coisa também tangível e não fosse só uma questão emocional. Por isso é que eu não fiz o PPR. Porque doei a Liga Portuguesa contra o Cancro e foi um dia muito especial. Que bom, que bonito. Olha, só voltando aqui um bocadinho atrás, quando ainda tinhas a tua produtora, fizeste um dos filmes de Natal, não é? Que foi um grande sucesso e foi isso que se traduziu aqui depois neste livro, não foi? Foi, quer dizer, o gosto por escrever para crianças, sim. Mas o filme de Natal está previsto sair em livro também. Ou seja, a história não é, esta é outra história. Esta história tu contaste, era uma história que tu contavas aos teus filhos. Deixa eu só mostrar aqui. É isso mesmo. Este livro, que tem umas ilustrações lindas, lindas, lindas. Verdade. A história eu ainda não consegui ler, mas vou ler ao meu filho. É muito rápido, em 10 minutos. Também. Mas sim, contava aos meus filhos. Conta-nos um bocadinho da história deste livro. Porquê ser diferente? O que é isto do diferente? E porquê que foi este diferente que te deu aqui o moto para escreveres este livro? Boa. Olha, então, ser diferente é normal, é um título, eu acho que muito óbvio, não é? Ou seja, é aceitar as diferenças dos outros com normalidade. Portanto, nós todos somos diferentes e, portanto, temos que aceitar isso. Isto parte da dificuldade que eu tinha muitas vezes em educar os meus filhos para a diferença. Imagina, quando uma criança é muito pequena, muito inocente, vê uma pessoa de outra cor e comenta. Ou vê um rapaz numa cadeira de rodas e comenta. E aquilo, a nós pais, deixa-nos sempre desconfortáveis. Sim. Pronto. Então, os meus filhos gostam muito das chamadas histórias inventadas. Porquê? Porque já varremos os livros todos as pateleiras e então querem que o papai invente histórias à noite. E uma vez comecei a contar esta história por acaso, naqueles momentos criativos mais férteis, e no final disse, epá, isto até dava um livro. Pronto. E depois também há aqui uma questão autobiográfica, porque também nasci com o problema de coração. Portanto, também... Também te sentias diferente? Sentia, porque havia bocas de vez em quando. Ah, esse não pode jogar. Ah, esse não... Não, com o Rui não podemos contar. E depois imagina, tu seres... Saberes que até consegues fazer bem as coisas, mas não podes fazê-las. É duro. Para uma criança, hoje em dia, lido muito bem com isso. E então, esta história, resumidamente, eu acho que os animais são das coisas mais interessantes e queridas para ter numa história para crianças. Então o que eu criei foram estes oito personagens que têm todos diferenças físicas. Ou seja, o elefante não tem tromba, o pelicano não tem patas, a girafa tem o pescoço curto, o leão tem o pelo enorme, o urso, desculpa, tem o pelo enorme, o crocodilo não tem denso, o hipopótamo é magérrimo, portanto... E no fundo, eles todos lidam com as suas diferenças no dia-a-dia, de uma forma... Estão um pouco desconfortáveis, e depois acabam por descobrir que a criança que escreveu a história, ou seja, eles conseguem entrar em contato com o autor da história, um dia, que os fez diferentes exatamente para mostrar à irmã que é diferente, porque tem um problema, a irmã não fala, e eles cheguem a voz da diferença. Pronto. E o que é engraçado, depois, é a forma como é que as diferenças de cada um se complementam e acabam por todos, juntos, em família, serem completamente normais, portanto, sem diferenças. Portanto, eu não quero revelar muita história, senão, conto tudo, mas o que é engraçado... E sabes que, vou só acrescentar muito rápido uma coisa importante, na criação das personagens, e eu não digo isto muitas vezes porque a história do livro e o enredo, o conto está claro, você vai perceber que a girafa não chega às folhas porque tem o pescoço curto, e então é a toupeira com asas que vai mais tarde buscar-lhe as folhas. Portanto, cada um vai suprimir a necessidade do outro, mas eu também tentei que as pessoas se conseguissem... que estes animais personificassem determinado tipo de pessoas. Imagina, o urso tem o pelo comprido e não vê a cara, não vê a sua imagem, é uma pessoa que não gosta da sua imagem, que tem baixa autoestima. O pelicano, para dar um exemplo, não tem patas, então não aterra, está sempre a voar. Então qual é o meu objetivo? É mostrar que as pessoas nunca param, e ele nunca aterra porque tem medo, tem medo de ser ultrapassado, tem medo... Portanto, o que faz com que ente num estágio de cansaço muito grande. O crocodilo, por exemplo, não tem dentes, então tem que perceber que não pode ser mais carnívoro, tem que ser vegetariano. Mas numa ótica das pessoas que muitas vezes têm que adaptar os hábitos de vida a novas situações relacionadas com as nossas questões físicas. E, portanto, tem estes dois lados. Portanto, eu acho que é um livro que também consegue, de certa forma, transmitir uma mensagem aos adultos, sendo, obviamente, um livro virado para crianças dos 4 aos 10, 11, 12 anos, por aí. É a questão da identificação tão importante no storytelling, não é? Um dos pilares fundamentais sempre que escrevo, a identificação. Muito bom. Olha, ficava aqui horas a conversar contigo, mas estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio e, no final de todos os episódios, nós temos aqui um desafio, que é o desafio inverso, onde o convidado é submetido durante dois minutos a duas perguntas para eu averiguar aqui a tua literacia financeira. Não, são duas perguntas criativas, eu acho que vai gostar muito delas. Ok. No final vou-te dar uma classificação, de 0 a 10. Ok. Pensa nisto como um desafio. Certo. Mas temos dois minutos entre eu começar a fazer a pergunta e tu responderes. Ok. É muito tempo. Não parece, mas é muito tempo. Sim, sim, sim. Estás preparado? Estou preparado. Vamos a isso. Rui, preparado? Preparadíssimo. Vamos embora. Vamos então aqui lançar o nosso contador para os dois minutos. Perfeito. Vamos começar. Se do nada todo o dinheiro desaparecesse do universo, o que é que achas que aconteceria? Eu acho que voltaríamos a um sistema de trocas. Eu acho que provavelmente a economia iria funcionar através daquilo que já aconteceu em outras alturas da humanidade, em que as pessoas produziam para poder trocar. E ao entrarmos num sistema de trocas, teríamos uma interdependência muito maior e se calhar até viveríamos de uma forma mais tranquila. Segunda pergunta, se tivesses que criar um slogan para uma campanha nacional de educação financeira, qual seria e porquê? Educação financeira. Ok. Tens tempo. Ainda vamos a mais. E qual é que é o target? São jovens, adultos, crianças? Eu diria que jovens, uma campanha nacional de educação financeira. Assumi eu, assumi eu. Não, não tem que ser. Pode ser, se o tempo é dinheiro, deves ter tempo para aprender. Gostei. Gostei. Pronto. Olha, eu diria que a minha classificação é o 9, não é? Obrigado. Era o máximo? Era 10. O máximo é 10. O máximo é 10. Eu não gosto de estar 10. Está bem. Fazes bem. Que tipo daquelas professoras, não damos 20. Sim, incentivar aqui a moderar. Muito obrigado pelo novo, Susana. A moderar aqui um bocadinho. Chegamos ao fim do nosso episódio e antes de terminarmos eu tenho uma última pergunta para te fazer que é, qual é que é para ti a melhor forma de tu investires o teu dinheiro? No sentido literal de investimento? Como quiseres. Interpreta como quiseres. Olha, eu sou uma pessoa sui generis em relação a isso. Eu não sou uma pessoa, eu sei a importância de nós pouparmos, ok? E aí tu saberás explicar muito melhor do que eu porque é que isso é importante, mas por tudo aquilo que falámos durante a entrevista, eu tenho uma grande necessidade de viver o presente. Então, a melhor forma de investir o meu dinheiro é gastá-lo para satisfazer as minhas vontades, sobretudo com aquelas pessoas que são mais próximas, com quem eu mais gosto de estar. Portanto, imagina, eu acho que investir na nossa felicidade é um melhor investimento. Portanto, se eu puder ir jantar fora com os meus amigos, se eu puder pagar um copo com um amigo, se eu puder fazer uma viagem com amigos, com a família, então esse para mim é o grande investimento. E mesmo que no fim do dia não tenha propriamente um depósito a prazo com muito dinheiro, pelo menos estou feliz porque eu nunca sei o dia da manhã. Rui, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado. E não se esqueçam de seguir também o Inverso no Instagram em Inverso underscore by Universo.